Música Música Muito lindo, olha os terrenos que eu aprendi lá Música 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 É os filhos. É os filhos. Olha, a casa dele aqui. Tanto cachorro, que o cachorro é capaz de se jogar na água pra pegar a gente. Lá na barra de catuama. Vai até o helicóptero. Tem pozo de helicóptero. E olha aí! Que merece nada! Olha pra lá. Não tem mais medo que eu, pelo jeito. Porque a gente só andava no rio. Olha pra lá. Coisa linda pra cá. Virando, virando. A rotadinha. Aqui. Desço quase nesse mesmo modelo aqui. Fica a metade dentro da água. O cachorro tomou conta até do mar. Olha pra ele. Não disse não. Segura. Olha ali. Olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá. Agora vai pra lá. Tchau. Antes, eu peguei mostrar rirfos láp Boa. Só por uma grada. Só quando sim para lá. Até muito. Só que na hora 24 jam.